Oi gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, então, vídeo de hoje, o que eu vou falar pra vocês? Assim, é mais um bate-papo mesmo, vim aqui contar um pouquinho como é que foi a minha semana, meus últimos dias. E a gente não teve vídeo na última quinta-feira, né? Porque aqui no canal a gente tem vídeo sempre terça, quinta e aos domingos, né? Aí na última quinta-feira não teve vídeo porque eu não consegui gravar, enfim. E aí eu quis vir aqui pra não deixar vocês sem vídeo, mas hoje também, daí eu quis vir aqui fazer esse vídeo pra vocês, contando um pouquinho aí, um pouco de relato de gravidez, um pouquinho aí como foi a semana, o que tá acontecendo, etc. Tá bom? Então, gente, quero começar falando que eu tô bem, né? Estamos aí na vigésima quarta semana. Eu estou entrando na vigésima quarta semana, mas quando vocês assistirem esse vídeo eu já vou estar de 24 semanas. Isso que é o quê? Seis meses, eu acho? Acho que é isso, gente. Segundo as tabelinhas aí, posso até colocar aqui na tela pra vocês. A Naomi está bem, gente. Ela tá ótima, tá? Quem viu o último vídeo, né, do morfológico, viu um pouquinho do que eu mostrei, o tamanho dela, né? E tal, enfim, ela tá super bem, tá crescendo bem, forte, tá ganhando peso, né? Enfim, então tá tudo bem. Mas aí eu acabei tendo uma consulta no meu obstetra, né? Daí na última semana, essa consulta eu não gravei pra vocês. E eu levei a minha mãe junto, foi a primeira vez que ela foi comigo no obstetra. Inclusive, ela conheceu ele nessa consulta, né? Não conhecia ainda. E foi super legal, ela gostou dele e tal. E só que, assim, eu meio que levei um choque de realidade, assim, um balde de água fria, sabe? Depois dessa consulta. Porque ele foi muito claro pra falar sobre as minhas condições, entendeu? Sobre as condições da minha gravidez, né? Pra quem não assistiu o último relato da gravidez, não tá aqui de novo. Eu estou com placenta prévia total, tá? Eu não lembro se eu já tinha esse diagnóstico no último vídeo, mas enfim, tô contando aqui. O que é a placenta prévia total, gente? É a placenta que está na parte de baixo, né? Do útero, ao invés de estar na parte de cima ou no lado. E ela tá na parte de baixo, no meu caso, total. Porque ela tá encobrindo totalmente o colo do útero, tá? Ou seja, não tem nem passagem aí pro neném pra fazer um parto normal, de via vaginal. Enfim, né? Parto normal e tal. É o que tudo bem, não é um problema pra mim. Eu sou muito tranquila em relação ao tipo de parto, cesárea, normal, etc. Mas ele foi bastante claro em falar, assim, pra mim o quão importante é o repouso durante essa etapa da gravidez até o final, né? Nós temos aí falando, vai, uns três meses mais ou menos ainda de gravidez. O que é um tempo que eu sei que passa muito rápido, né? E eu sei que só depende de mim. Ele me falou muito... Por que que acontece, gente? Como a minha placenta tá ali embaixo, talvez eu vou só abrir um parênteses pra vocês, tá ali embaixo? Ela é cheia de vazinhos e coisas, né? Inclusive eu tenho uma artéria barra veia bem importante, bem grande, passando logo abaixo da... Logo no meio da placenta, bem pertinho do canal vaginal. Então eu... Enfim... Gente, eu tô falando do meu jeito, tá? Que eu sou leiga no assunto, tô falando o que os meus médicos estão me falando. Enfim, tô compartilhando aqui com vocês, tá? Não sou médico, não sou nada, não entendo nada da área, tá bom? Mas assim, o que que acontece, gente? Com esses vários vazinhos, inclusive essa veia principal, principal, que é uma veia grande, onde tem muito fluxo de sangue, tá ali por perto, né? Tá bem baixo. Eles têm receio de que ela possa vir a sangrar, né? Então, à medida que eles vai evoluindo, né? O fluxo sanguíneo, tanto da mãe quanto pro bebê e tal, ele vai aumentando, né? O útero vai aumentando, por isso que a barriga cresce, o neném cresce. Aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, eles não querem que eu tenha mais sangramentos. Embora esse meu médico, meu obstetra, ele acredita que eu possa vir, sim, a ter mais sangramentos pela localização do placenta, enfim, pelo meu diagnóstico, né? Mas o que é importante é que sangre o menos possível. Se é que vocês me entendem, sabe? Assim que eu tiver um novo sangramento, eu preciso ir correndo pro hospital pra ver a gravidade desse sangramento e pra ver se ele logo para de sangrar. Porque eu não posso perder muito sangue nessa época da gravidez, nessa fase. Na verdade, ninguém pode, né? Porque não é saudável sangrar durante a gravidez. Eu sei que tem mulheres que sangram a gravidez inteira, mas a gente sabe que não é uma coisa normal, né? Então, devido a acontecerem mais sangramentos, eu preciso ir pro hospital pra ver a gravidade, pra ver o quanto que tá sangrando, pra ver se esse sangue já vai logo coagular e parar de sangrar, se vai continuar, enfim. Porque isso pode desencadear uma hemorragia, pode desencadear um parto prematuro, né? Então, me forçar a fazer um parto antes da hora. O que eu também não quero, morro de medo, porque a neném tá muito pequenininha ainda. Não é pra ela nascer, óbvio que não, gente. Ela tem tempo ainda no forninho, então não é pra ela nascer. Então, assim, a importância de eu fazer esse repouso, né? Porque eu não posso me esforçar muito, eu não posso erguer muito peso, eu não posso fazer grandes caminhadas, eu não posso ter movimentos muito bruscos, assim. Eu tenho que cuidar no dirigir, eu ainda posso dirigir. Mas, sim, se eu tenho alguém que pode me levar, sabe, tal, melhor eu ir de carona, digamos assim, né? Então, não posso ficar sozinha com o meu filho, né? Porque ele demanda muito, né, de quem está com ele. Claro, ele é uma criança, um bebê, né, de um ano e dois meses. Então, né, ele quer colo, ele quer isso, ele quer aquilo, né? Ele quer brincar, então eu não posso ficar sozinha com ele. Enfim, gente, N fatores aí. E a questão da minha correria do dia a dia, né? Que eu preciso desacelerar realmente, né? Então, por que eu falo que isso foi um balde de água fria pra mim? Porque eu já sabia disso algumas semanas atrás, até que eu já contei pra vocês. Mas, como eu me sinto muito bem, né? Eu me sinto bem, eu não tenho dores, eu não sinto nada, eu não sinto... Enfim, eu tô bem, sabe? Eu acabo esquecendo um pouco da gravidade da minha situação, entende? Então, e eu sou muito assim, né? Eu falo, ah, não, tudo vai dar certo, não vai acontecer comigo, né? Naquela história, mas eu não posso, né, dar bobeira nesse momento tão delicado. Como a minha mãe me fala, ela me puxa a orelha todo santo dia. Ela fala, Amanda, deixa de ser egoísta. Agora você precisa pensar no seu neném, né? E não pensar só em você e nas suas coisas, nos seus afazeres, nos seus compromissos. Você tem que pensar no neném. Enfim, daí isso meio que eu saí assustada da consulta, né? Ele até me falou que, enfim, tendo uma hemorragia muito grande, né? A gente precisa fazer transfusão de sangue e tal. Enfim, salvar um adulto, né, como eu, que é saudável, que é forte, que é grande, que, enfim... Ele falou, é mais fácil, mas agora salvar um neném tão pequenininho... Ele falou, é difícil, Amanda. A vida de um prematuro não é tão simples assim, sabe? Então aquilo mexeu muito comigo, mas eu acho que foi bom pra realmente eu cair na real, sabe? E foi melhor ainda eu ter levado a minha mãe, por acaso, né? Eu a convidei pra ir na consulta e a minha mãe foi muito, muito pé no chão, assim. Então ela me pegou, assim, e falou, foi muito clara comigo, né? Então foi bom eu ter levado ela pra ela escutar isso também. E ela me ajuda a eu ficar nos eixos, digamos assim, né? Mas ao mesmo tempo, gente, que eu tô falando isso pra vocês, é bastante desafiador pra mim. Então além do susto, né? Porque eu fiquei assustada, eu ainda tô um pouco assustada, né? Porque imaginando, meu Deus, as coisas que podem vir a acontecer. Se eu não me cuidar, ou se eu tiver sangramento, ou se isso, se aquilo, enfim, etc, né? E pra mim também é um desafio, né? Eu conseguir desacelerar, né? Então por isso que eu tô falando que essa última semana foi um pouco desafiadora, porque eu fiquei, além de assustada, né? E pensando muito sobre o assunto, eu fiquei pensando como que eu vou adaptar a minha vida, né? Os meus afazeres, a minha agenda, os meus compromissos pra essa fase agora, né? Desmarquei muita coisa, desmarquei vários trabalhos, desmarquei algumas reuniões que eu teria, né? Presencial, alguns eventos também, presença, etc, por esse motivo maior, sabe? Eu tô com a cabeça tranquila em relação a isso, não me importa. Eu desmarcaria mil vezes se fosse, tá? Porque eu entendo, agora eu de fato entendi o quão importante é essa vidinha que tá aqui e que depende só de mim, que eu preciso cuidar, né? Então, né? Essa parte de desmarcar compromissos, acho que é mais fácil. O problema é a gente trabalhar aqui, né? Então eu que sou uma pessoa agitada e elétrica por natureza, já quero, sabe? Pra me sentir bem, eu preciso me sentir produtiva. Então eu preciso realmente, sabe, botar a mão na massa e tá fazendo, tá criando, tá produzindo conteúdo, tá fazendo isso, enfim, ter reunião, eu tô assim, sabe? Meu Deus. Mas assim, gente, por outro lado também, é desafiador pra mim, é, mas eu entendo que é um momento passageiro. Eu também entendo e agradeço muito por ter todas as ferramentas possíveis pra poder colocar isso em prática, né? Então eu tenho uma equipe muito boa, né? Pessoas maravilhosas que trabalham comigo. Eu tenho uma equipe muito boa aqui em casa, que não me exige ficar fazendo coisas de casa, nem ficar o tempo inteiro com o Lohan, né? Tipo assim, é, cuidando dele, né? De fato, assim, dando banho, trocando fralda, dando comida, erguendo, isso, aquilo, não sei o que, acudindo, né? Quando cai, quando chora, aquela história. Porque eu tenho pessoas muito boas e capacitadas ao meu redor pra isso. Então realmente eu me sinto muito grata, de verdade. Eu acho que é esse momento que eu mais preciso é trabalhar a minha cabeça, sabe? E por outro lado também, gente, eu me sinto, assim, imensamente feliz e agradecida por estar grávida, né? Uma coisa que eu tanto quis, que eu busquei, que eu fui atrás, eu fiz a fertilização, né? Eu, meu marido, enfim. E então, e que deu certo, né, gente? De primeira, então assim, eu realmente tenho que, de segunda, né? Primeira foi o Lohan, que deu certo também, agora Naomi. Então assim, eu tenho que realmente me sentir muito grata e eu me sinto imensamente grata. E eu tô também num processo de ressignificar a palavra repouso, sabe? Porque pra mim repouso sempre foi uma coisa meio, sabe, vadiagem, preguiça, falta de vontade, falta de foco, sabe? Essa coisa assim. Mas eu tô enganada, eu tô totalmente errada. E eu sei disso, sabe? Porque eu me cobro muito, tenho uma auto-cobrança comigo mesma, né? Então não, realmente eu estou ressignificando isso, que é um momento especial e que eu preciso fazer, né? O tal do repouso, seja lá como quiserem chamar, né? Então assim, eu tô bastante em casa. Eu agora, inclusive, acabei de ter uma reunião aqui em casa, pedi pro pessoal vir até aqui. Então eu tô me adaptando. Eu posso sair de casa, né? Eu posso ir pra outros lugares. Eu estou indo pra Lamandine quando preciso, né? Mas em uma, como eu vou falar assim, uma frequência menor, né? Eu posso, sei lá, ir até um restaurante, sabe? Eu posso fazer várias coisas. O meu repouso não é o repouso absoluto, né? Não é aquele que você tem que ficar deitado o tempo inteiro, né? Então mais um ponto positivo aí também. Eu posso ir ao banheiro, eu posso tomar meu banho, eu posso ir até a cozinha, eu posso fazer uma comidinha, sabe? Porém, tudo um pouco mais devagar, sabe? Sem muitos movimentos, sem grandes esforços, né? Sem grandes caminhadas, etc. Onde eu vou, sempre que eu consigo, eu sento, né? Ou eu deito, né? Tô aqui até, inclusive, na minha cama. Eu deito, eu estico as pernas, eu sinto ela mexer, eu curto esse momento, sabe? Então pra mim tá sendo gostoso também, sabe? Difícil. Difícil no sentido, assim, de eu me colocar no lugar e aceitar isso, sabe? E de fato, na prática, né? Ir mais devagar. Quando eu vejo, já tô correndo de volta. Eu penso, opa, Amanda, não, calma. Quando eu vejo, já tô entrando e saindo do carro, sabe? Com velocidade, sentando, levantando. Então eu penso, não, Amanda, vamos lá. Lembra, né? Calma, sossega o facho. E é isso aí. Enfim, gente. Várias coisinhas acontecendo. Também falar um pouquinho essa quase a última semana, né? Útil, digamos assim, de dezembro de trabalho, né? Então, não só pra Lamandine, né? Não só pra minha empresa, mas pra várias empresas também. Então, tem essa questão de fim de ano, né? Que é uma loucura. Que é dezembro. Que é o mês isso, é o mês aquilo. E eu tinha vários planos, né? De fazer várias coisas e produzir vários conteúdos e tal. Coloquei o pé no freio. E tô adaptando o que eu consigo, o que eu quero. E o que eu me sinto à vontade em fazer, né? Porque eu tô realmente priorizando agora a minha gravidez. Se dá pra fazer, eu faço. Ou faço numa velocidade menor. Se não dá pra fazer, eu não faço. Se eu desmarco, enfim, cancelo, passo pra outra pessoa. E assim por diante. Eu confesso pra vocês, tá sendo um grande aprendizado pra mim também. Mas a vida é isso, né? Todos os dias são aprendizados. Essa semana também foi uma semana bastante conturbada. No sentido, assim, de coisas de trabalho. Enfim, né? Reta final do ano. A gente tá entrando em 2022. Então, a gente tá planejando, né? O próximo ano também. Eu tive alguns dias que eu não estive bem. Que eu tive alguns problemas. Eu ainda estou pra resolver eles. Eu não consegui resolvê-los ainda. Fiquei quase dois dias, assim, bastante abatida, né? Por conta disso. Desses problemas profissionais, digamos assim, né? Enfim, da vida adulta, sei lá. E eu passei esses dois dias bastante abalada, assim. Sabe aquela coisa que parece que tu entra num pesadelo. E que tu não quer acordar. Ou mentira. Que tu quer acordar pra ver se esse problema foi solucionado, sabe? Só que não é tão simples assim. Até por isso que eu não gravei vídeo pra quinta-feira. Eu não tava bem. Não tava inspirada. Não tava nem com vontade de falar, sabe? Enfim, apareci muito pouco no meu Instagram. O pessoal acaba perguntando. Ah, tá tudo bem? Tá tudo bem? E ainda lá no Instagram também eles sabem, né? Da minha situação, da minha gravidez. Então, começa a gerar uma certa preocupação. Uma certa curiosidade. Então, eu senti a necessidade de dar um recadinho lá. Falando, gente, tá tudo bem. Eu só não tô num bom dia. E eu tô aqui quietinha, reclusa, na minha, sabe? Até quis trazer um pouco isso aqui pro YouTube. Porque eu sei que tem gente que me segue aqui. Que não me segue lá e vice-versa, né? Então, pra deixar todo mundo bem... Né? Todo mundo, assim, alinhadinho. Um pouquinho do que tá acontecendo comigo. Porque isso aqui, gente. Que vocês veem, né? Aqui no YouTube. Que vocês veem no Instagram. Enfim, é a minha vida, né? Não deixa de ser o meu dia-a-dia. As coisas que eu faço. Que eu deixo de fazer. O que eu sou. Né? Então, eu acho que é legal eu trazer isso aqui também pra vocês. Sabe? É... Muitas pessoas sempre me veem como uma pessoa muito feliz. Muito animada. Pra frente. Né? Sempre positiva. Otimista. E eu sou, assim, realmente. Na minha essência, sabe? Só que... Só que eu não sou assim o tempo inteiro. Ninguém é. Né? Eu tenho dificuldades. Tenho os meus problemas. Tenho os meus questionamentos. Tenho os meus dias ruins. Os meus dias que eu tô estressada. Tenho as coisas erradas que dão também. Que acontecem. Que é normal pra todo mundo. Né? Mas eu acho legal eu trazer um pouquinho disso aqui também. Porque senão, quem vê de fora, às vezes, pensa que é tudo lindo, maravilhoso. E acaba se culpando. Ou se comparando. Ou se julgando. Isso não é legal. Sabe? Eu acho que todo mundo é humano. E todo mundo tá junto, né? Nessa... Nessa vida, né? Pra aprender. Pra evoluir. Pra aprender com os outros, né? Então, eu acho legal trazer um pouquinho disso aqui também. Sabe? De quando eu nem... De quando eu não estou tão bem assim também. Né? Aqui pro YouTube. Eu trago mais pro Instagram. Porque é mais dinâmico. A gente tá ali, né? Todos os dias conversando. E enfim. Falando. Tô mostrando. Tô filmando. Mas enfim, gente. Acho que é isso. Falei, falei, falei. Eu só queria realmente dar um oi aqui pra vocês. E dizer assim. Que eu não gosto de ficar sem criar conteúdo. Eu não me sinto cobrada por vocês de forma alguma. Mas eu me cobro. Porque realmente vir aqui... Eu já falei isso acho que em outro vídeo também. Vir aqui e falar com vocês, né? Trazer alguma informação. Ou mesmo jogar conversa fora. Isso me... Isso me faz feliz. Sabe? E parece quanto menos eu faço. Que nem, né? Passou agora a última quinta-feira sem eu entregar vídeo pra vocês. Quanto menos eu faço, mais triste parece que eu fico. Então eu penso. Opa! Tem alguma coisa de estranha aí. Se eu gosto de fazer. Por que eu vou deixar de fazer? Mas às vezes eu preciso me respeitar também. E porque... Como eu falei. Não tava num bom dia. Não tava me sentindo com vontade de falar. De conversar. De ver ninguém. Sabe? Agora já tá... As coisas vão se encaminhando. Tô com a cabeça um pouquinho mais esclarecida. As coisas... Eu penso sempre pra tudo na vida. A questão da minha gravidez. A questão, enfim. Dos perrengues que eu tenho no meu trabalho. Que eu estou agora passando. E etc. Fazem parte de um aprendizado. E nada é por acaso. Então com certeza. Algumas... Algumas... Várias lições. Eu tenho que aprender com isso. E eu tô aprendendo de fato. Então assim. Uma mensagem aí até pra você. Que tá passando por algum momento de dificuldade. Alguma coisa. Alguma coisa que fugiu do seu controle. Então pra gente entender que tá tudo bem. Ter esses dias. E que nem tudo é como a gente espera. Porque algo muito maior e melhor nos aguarda. Eu penso isso. E... E acho que isso me ajuda também a seguir em frente. Seguir bem. Sabe? Enfim, gente. Acho que é isso. Falei, falei, falei. Mas eu agradeço de coração a companhia de vocês. Tá? Que estão aí comigo. Me acompanhando. Interagindo sempre. Eu quero dizer que vocês me fazem muito feliz. De verdade. Tá bom, gente? E muito em breve. Vários vídeos também. Eu tô com várias ideias aqui. Até que inclusive no Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas. Perguntando o que vocês querem ver no meu YouTube. E aí vieram várias sugestões legais. Eu vou me organizando. Pra ir fazendo tudo aos pouquinhos. E conforme a minha necessidade agora. Conforme a minha realidade agora da gravidez. O importante é que temos saúde. E força de vontade. Pra sempre seguir em frente. Que eu acho que é o que nos move. O que nos guia. E a minha neném tá aqui. Tá ótima. Tá crescendo. Barrigão. Tá crescendo junto também. E eu tô muito feliz. E me sinto muito agradecida. Por todas as bênçãos que eu tenho na minha vida. Tá bom, gente? E por ter vocês aqui também comigo. Obrigada do fundo do meu coração. Deixa aqui nos comentários, tá? Ideias de vídeo. Ou também situações que vocês talvez estejam passando. Pra gente trocar figurinha. Essa troca é muito gostosa. E muito importante pra mim. Pra vocês não fazer ideia. Eu amo conversar com vocês. Tá bom? Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau.